O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui na sede da Polícia Civil. Isso porque os canas da 19ª DP conseguiram prender dois bandidos suspeitos de cometer uma tentativa de latrocínio contra o Veida 12, o Sargento Bonina. Isso no final do ano passado. Todos os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Era madrugada do último dia 30 de dezembro quando dois elementos abordaram o Sargento Bonina, o Veida 12 que estava dentro do carro, em uma rua em Ceilândia, próximo a áreas residenciais. Os pebas apontaram a arma e anunciaram o assalto. O Sargento reagiu e conseguiu alvejar os criminosos, que acabaram fugindo, tomando rumo ignorado. Pela análise das imagens, a primeira hipótese que nós descartamos era uma tentativa de homicídio. Aí partimos pra linha do roubo e conseguimos identificar os dois criminosos ao longo do mês de janeiro. O Sargento Bonina, apesar de ter alvejado os criminosos, ele também foi atingido. As investigações não pararam por aí, até que a polícia descobriu que os principais suspeitos de terem cometido este crime foram presos pela polícia militar na semana passada. Ocorre que durante a tramitação do inquérito, os dois criminosos foram presos roubando um carro na Ceilândia e eles acabaram sendo detidos na área de Samambaia, no dia 7 de fevereiro de 2020. E tão logo eles foram detidos, nós recebemos a informação da prisão deles. Eles estão detidos até hoje e agora praticamente o delegado responsável pelo caso, com a supervisão do doutor Gustavo, nosso chefe, concluiu as investigações pela tentativa de latrocínio. Então os dois criminosos agora, eles estão cautelarmente com dois mandados contra eles pela prisão cautelar. Eles podem pertencer a uma facção criminosa, como é que foi tudo isso? Nós começamos a olhar os antecedentes, eles têm diversos atos infracionais, um deles tem 18 anos, o outro tem 20, já possuem passagens como adultos. E tem um detalhe interessante que na rede social de um deles tinha o lema de uma facção criminosa. Agora nós vamos encaminhar essa análise feita a partir das redes sociais para a nossa divisão aqui de combate às organizações criminosas, para que eles apurem se ele é ou não membro dessa facção. DF Alerta, a Real, sem caô.